Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ranqueando os stands dos protagonistas. Bom, gente, esse vídeo aqui é de um canal que eu não conheço. O nome do canal é Aquele Canal A. Cara, o pessoal tem cada criatividade com o nome de canal que eu vou te contar. É muito maneiro. É verdade. Bom, gente, bora ver esse vídeo naquele mito que eu disse pra vocês verem as reações. É algo sobre Jojo's, né? Porque tá falando sobre stands. Então bora ver aqui. Só deixando bem claro aqui, embora seja um vídeo curta, 7 minutos e 23 segundos mais ou menos, tá? Eu não vi todo o anime do Jojo. Eu vi até metade da parte 4, ou menos do que isso. Então vai ter stands aí que ele vai mostrar aqui e eu não vou saber quais são. De qualquer forma, eu vou ver esse vídeo aqui com vocês naquele mito que eu disse sempre, tá? Até pra ver se eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer, um certo interesse de voltar a assistir esse anime. Não é que o anime seja ruim, o anime é bom, mas, sei lá, chega uma hora que fica meio maçã, não sei, não sei explicar, tá? Mas, bora acompanhar aquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Reiters, a poderosa Black Shark aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, se demora, bora para o que interessa direto pro react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que muita gente vem me pedindo, que é rankear os protagonistas de um jogo mais fraco pro mais forte. Eu sei que tem muita gente que vem fazer os stands mais fortes no geral e relaxa que esse vídeo vai sair uma hora. Eu não sei porque tem tanta gente que tem essa pensação em dizer que o personagem é mais forte. Eu acho que é um pouco dessa cultura de Shonen, né, de dizer que o personagem é mais forte, é o melhor personagem. Mas tá longe disso ser verdade. Então eu vou fazer esse vídeo, mas já vou deixar claro que não é porque o seu personagem preferido é mais forte que ele é melhor. Também vou deixar claro que eu não li Jojolion e nem pretendo até que ele acabe. Então eu não vou incluir o stand soft and wet e eu sei que ele é um dos mais fortes e tudo mais, mas eu não li e não tem como eu analisar uma coisa que eu não li. Então dito isso, vamos pra nada. Em último lugar nós temos o Johnny e o seu stand Tusk Act One. O stand dele garante a habilidade de girar suas unhas a uma alta velocidade e atirar elas usando o Spin. O Spin de maneira geral é um fenômeno causado pela rotação perfeita que gera uma energia que pode ser aplicada em diversas coisas. Ele é um stand propositalmente fraco, já que é a farm inicial desse stand, e ele é basicamente um revólver de unhas. Mas ele seria facilmente derrotado por qualquer outro Jojo da série, seja os usuários de stand ou os usuários de Amon. Falando em Amon, o nosso décimo lugar é ocupado por Jonathan Joestar. O nosso primeiro Jojo também é um dos mais fracos, mas isso não quer dizer que ele não seja poderoso de certa forma. Ele treinou o Amon por mais ou menos uma semana e o Amon é uma velocidade muito boa, principalmente porque permite cura, aumentar os atributos físicos naturais e garantir diversas outras habilidades adjacentes. O que limita muito o Amon é que ele se limita bastante ao combate corpo a corpo. E eu acho que ele conseguiria vencer o Tusk Act One, já que ele é um stand bem fraquinho, mas perderia para os demais usuários de stand, porque ele é vulnerável aos stands por não conseguir interagir com eles. Então não teria como ele se defender e teria que atacar diretamente o usuário. Então provavelmente ele seria derrotado com uma certa facilidade por todos os demais. Ainda assim ele é o Jojo mais forte fisicamente e se ele tivesse tido chance de desenvolver um stand, talvez ele tivesse mais alto nessa lista. Mas como ele não teve, vamos ter que deixar ele aqui mesmo. Em nono lugar nós temos Joseph Joestar e o seu stand Hermit Pertle. O Joseph é o único personagem da série que domina o Amon e tem um stand. O Joseph treinou por bem mais tempo o Amon do que o Jonathan e ele também é bem mais inventivo na forma que ele utiliza suas habilidades. Ele provavelmente venceria o Jonathan, seja por ter mais treinamento ou por ser mais malandro. Sobre o stand dele, ele é um bom stand para o uso cotidiano, ele permite que ele tire fotos espirituais, acha localização de objetos, pessoas, que ainda serve como um bom condutor de Amon. Mas ele é um stand meio ruim para combate físico e isso faz ele perder para todos os demais. Ainda assim ele é muito bom da sua própria maneira. Em oito lugar nós temos o Johnny novamente, mas agora com o Tusk Act Two, que permite que ele atire as unhas com um poder consideravelmente maior, já que agora as unhas dele podem criar buracos que se movem por superfícies que foram perfuradas e esses buracos passam a perseguir os alvos que ele quiser. É uma habilidade muito boa, mas que é vulnerável ao ataque corpo a corpo. Além das unhas demorarem bastante para se regenerar, deixando o Johnny completamente vulnerável. Então eu acho que ele venceria os usuários de Amon dessa vez, mas ainda assim perderia para os demais usuários de stand. Em sétimo lugar nós temos o Stone Free da Jolene. Ele é um stand extremamente rápido e forte e tem uma habilidade de transformar o seu corpo em corda. Pode parecer uma habilidade meio ruim, mas ela é extremamente versátil. Pode parar balas, roubar objetos, passar por lugares pequenos, capturar inimigos e muitas outras coisas. Apesar de ser um stand poderoso se comparado à maioria, ainda é um stand medianos comparado aos demais stands da família Jolene. Em sexto lugar nós temos o Gold Experience do Diorno. Ele é um stand fraco fisicamente comparado aos demais stands. E perderia facilmente um combate corpo a corpo. Mas ele compensa isso sendo extremamente versátil. Ele pode dar vida a objetos inanimados, como por exemplo transformar dinheiro em borboletas. E esses objetos irão repassar qualquer dano feito a eles na pessoa que aplicar o dano. Ele também pode se curar e curar as pessoas. Caso ele acerte um soco no usuário do stand, ele ficará com a consciência acelerada e vai sentir bem mais dor do que o normal. Ele é um stand muito poderoso e só tá tão baixo na lista porque os outros Jolsters têm habilidades que podem conterar essas. Em quinto lugar nós temos o Crazy Diamond do Jolsk. Ele é um stand absurdamente forte e rápido que pode fazer as coisas voltarem ao seu estado natural. Ao quebrar algo, por exemplo, ele pode fazer ela voltar ao seu estado antes de se partir. Com isso ele também pode curar os ferimentos causados a outras pessoas, mas não a si mesmo. Ele tá praticamente empatado com o Diorno. Isso daí eu vi, esse cara aí. Eu acho que ele vence porque ele consegue fazer os objetos transmutados em vida pelo Diorno retornarem ao seu estado natural. O que não faria ele tomar o dano. Então seria uma luta bem tática, mas se chegasse ao ponto de ser corpo a corpo, o Jolster ganharia por ter um stand mais forte. No geral é um stand muito, muito forte e extremamente útil. Em quarto lugar nós temos o Tusk Act 3. Ele agora permite que o Johnny atire as unhas em si mesmo, criando um Void no qual ele é sugado pra dentro. O mesmo cara, mas o stand dele evolui, né? Igual um Pokémon. O que é sugado pra dentro desse Void, que não seja o Johnny, é destruído e o Johnny pode se locomover dentro desse buraco e retirar partes do seu corpo pra atacar os inimigos enquanto eles estão prevenidos. Essa desviagem é extremamente poderosa e é quase impossível de ser desviada. Em terceiro lugar nós temos o Star Platinum. Onde eu tá? O Star Platinum The World. O Star Platinum já era considerado um dos stands mais poderosos e ele é um dos mais fortes, se não o mais forte e mais rápidos da série inteira. Se não fosse o suficiente, ele ainda pode parar o tempo por alguns segundos. O que confere uma vantagem importantíssima durante as batalhas. Nem tem muito o que eu ficar falando aqui. É o Star Platinum, cara. Ele foi feito pra ser o melhor stand. Em segundo lugar nós temos a última evolução do stand do Johnny, o Tusk Act 4. Essa versão consegue fazer a rotação infinita e pode destruir a pessoa a nível molecular, fazendo ela rotacionar infinitamente. Os seus ataques podem ultrapassar dimensões, ela pode influenciar a gravidade, pode se mover no tempo parado e pode transferir a rotação entre objetos. É uma habilidade ridiculamente poderosa e só não ganha o primeiro lugar por pouco. Bom, vamos ao primeiro lugar então, e eu acho que não é surpresa pra ninguém, que é o Gold Experience Requiem. O Gold Experience Requiem é tão poderoso que os seus status são deixados em branco. Porque simplesmente não tem como medir. A sua habilidade é nulificar qualquer ação aplicada a ele. Por exemplo, se alguém pega uma arma e dá um tiro na direção do Diorno, o Gold Experience Requiem vai fazer a bala voltar pra dentro do revólver. Isso faz com que ele seja não só o stand mais forte de todos, como também faz dele um dos personagens mais fortes da ficção. Outra habilidade dele é fazer com que as pessoas mortas por ele tenham que experienciar a morte infinitamente e é provável que ele ainda possa fazer mais coisas, já que a gente viu ele por muito pouco tempo. Caraca, mano! Então o Joestar mais forte da série é o Diorno Giovanna e o stand mais poderoso é o Gold Experience Requiem. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu dislike pra avaliar o conteúdo. Confira os outros vídeos do canal se você gostou desse. Se inscreva e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima. Caramba, esse último aí, os dois últimos, na verdade, né? Que é o segundo e o primeiro lugar. Caramba, bravo demais, cara! Mano, eu achava que o do Jotaro era o mais bravo pelo fato da questão de um stand super preciso, né? E também da questão do parar o tempo. Mas aí vem um outro que consegue se mover dentro do tempo parado. Caraca, é. E aí tem esse primeiro lugar que é o mais absurdo. Mano, sei lá, cara. Eu já tava com vontade de voltar a assistir, mas eu tava pensando, eu tô precisando de um empurrãozinho. Esse vídeo aqui já me deu um empurrãozinho a mais. Eu não vou dizer que, caraca, eu vou começar... Ai, meu Deus, eu vou começar imediatamente, terminar esse vídeo aqui, eu já vou ver. Não vou prometer. Embora tenha gosto de ter na Netflix, não. Se bem, na Netflix tem só a parte dublada, no caso, do Jotaro. Só não estou enganado. Bom, de qualquer forma, eu vou ver, talvez, se eu consigo baixar alguns episódios, pra ver se eu consigo ter uma forcinha mais pra continuar, pra ver esses assinantes aí que eu ainda não conheço num todo. Eu só vou ouvir aqui parte das coisas que eles fazem. Não via no anime, não acompanhei, tá ligado? Bom, de qualquer forma, gostei. Tá de parabéns o canal do cara aí. E eu vou fazer o que eu sempre faço. Bom, e bora deixar aqui o like pro cara. Ele tá começando agora também, tem 35 mil, né? Bora dar uma moral pro cara aqui. E é isso aí, se inscrevendo aqui também. Sucesso aí, mano, aquele canal lá. Muito maneiro, cara. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. E antes de eu sair, eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o trabalho do Negão aqui, beleza? Muito obrigado mesmo. E é claro, você também inscrito do canal, tá aí me acompanhando. Estamos chegando no 100k, falta pouco, tá? Bora continuar aí. E, né, você que me ajuda com seu live, comentários e compartilhamento, valeu mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guai. Ó, Jotaro. Eu já falei pra você se inscrever no canal, por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você. Não me inscreverei. Ó, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu duvido disso. Ah, é? Toma aí. Esse daí foi nas pernas. Na próxima. Vai ser atrás. Ui! Adoro! É, como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor. Aleixandre Maria. Да! Tchau!